EPH da Serra Independente do dia e da ocasião, porra Vem pra ficar, vem pra fazer história, porra O pai dela não aprova, diz que eu sou envolvido Concordo com ele, profissão perigo Se sua filha gosta, não me culpa disso Quer dar pra bandido, quer dar pra bandido Ela desce até o chão, tá na pretensão De dar pros vilão, só gostar dos malvadão Tiborão quer saber não, bate com a bunda no chão Só pra quem é envolvido, nós não te dá amor não Incompensação, nós tá capica e manda embora Bate, bate, bate com a bunda no chão Só pra quem é envolvido, nós não te dá amor não Incompensação, nós tá capica e manda embora O pai dela não aprova, diz que eu sou envolvido Concordo com ele, profissão perigo Se sua filha gosta, não me culpa disso Quer dar pra bandido, quer dar pra bandido Ela desce até o chão, tá na pretensão De dar pros vilão, só gostar dos malvadão Só gosta dos malvadão Tiborão quer saber não, bate com a bunda no chão Só pra quem é envolvido, nós não te dá amor não Incompensação, nós tá capica e manda embora Bate, bate com a bunda no chão Só pra quem é envolvido, nós não te dá amor não Incompensação, nós tá capica e manda embora Tchau, tchau, tchau Marcha nos fluxos, sobe charia